Hello, quarto ano! E na aula de hoje a gente continua com o nosso assunto da aula anterior que eram os meses do ano Sabe eles de qual? Português sabem, né? Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro Que mês a gente tá? Quase no final do mês de Maio Então vamos lá pra ver os nossos meses em inglês Quase igual em português, né? Vamos treinar a escrita deles aí então Repete lá então Jânio, Fevereiro, Março, Abril, May, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro Your turn Two, listen and circle the correct month A Mom, when is Independence Day? It's in July B Hey, John, when is your birthday? It's in September C When is Brad's birthday? It's in March D When do your parents come from Brazil? They come in January E When is your trip to Hawaii? In September Confere aí então, pessoal July July Setembro March January Setembro Dá uma olhadinha na página de número 6 E Pula pra 7 Caça os meses do ano aí, pessoal E depois Escreve eles aqui Na ordem correta Do janeiro até o dezembro January to December Depois de ter caçado as palavras aí Os meses do ano Feito o exercício com o áudio Se diverte aí no joguinho Ok? E pra encerrar a aula Mais uma vez January February March April May June July August Setembro October November December Esses são os meses do ano Em inglês Então, pessoal Assiste ainda o vídeo que o Tim André vai postar pra vocês E até a nossa próxima aula Bye, bye